Assunto no deputado Fretilin Joaquim dos Santos Rato'o, de declaração bancada e a sessão solene abertura legislativa da TOLU, terça-semana. Deputado Nehateten, governação TINAN-SANULURESIN, nebegasta o naoção quase bilhão SANULURESIN-RAT, mas be Timor-Leste se continua dependendo de Barailiur, tamba gestão da DIAC no setor produtivo RACDASAC. Timor-Leste investe seriamente em setor agrícola. Governo tem que irrigação, unisistema na bebelha segura, desenvolvimento, setor importante e dané. Arriba RACDASICIDA é a dimensão na TON, na bebelha recolha, e é tempo UDAN, ato lá RUCIC, BESULI, ROTUBATAC. Governo mostre em investe em setor bancário, a lajeição capital, basuros atrativo, atodada no duro setor privado para a investe e a agricultura. Tempo do Timor-Leste, afirma-ne-á nesse Estado soberano, onde corre-an RUCIDEPENDENCIA TOTAL, no exclusivo RUCIDRAILIUR. Tamba lei a estrategia política, que a IDANB é, Monsu, a torre força e tem independência, mas viramete lutar e tem independência para a luta. Enquanto vice-chefe bancada, CNRT Patrocínio Fernandes, Banjira apresenta a declaração bancada, considerando a FAT no oitavo governo inconstitucional, no mês de parlamento nacional e legal. Com a estrategia FUNIDAN, mas a ordem RUCINAI, presidente da república, e dia 19, FULAMAYO, mesa de parlamento nacional, que é um assalto dos deputados no apoio da força polícia. A todos, mas a mesa é bacofila no ráhom. O cenário que é a me descreve foi mensagem para o Itaú para o Catar. Ida, líder do alu do Partido Fertulín, que é a Cleoria África, que obriga a Itaú a ser o sistema presidencial. Tamba, presidente, o Olo, o poder é o tribunal, no rússi primeiro-ministro, vai encher a Presidente da República, a cor e nomeia, membros na ICIA, o cilista, o oitavo governo, o razão, cataxíra, e recasos, e o tribunal. RUA, a Itaú, o parlamento nacional, a tobele completa órgão soberania roto, tamba cara, caer ucum, rodibela realiza lais sidenina mei. Tolo, atual governo fotocopia, que de facto, né, saítia, nessa buldocerida, e o ministério roto, a limpeza para funcionários contratados no SidenB, tuir teste por mérito tur e a estrutura organização e da ida, tamba tal, caer co presença sideniana, dele atrasa o processo implementa mei. Rafaina apresenta a declaração, bancada CNRT e o parlamento nacional, decide o walkout disciplinária e a sessão solene, abertura legislativa da Tolo da quinta legislatura. Fátima Pereira, Helio Gaio, de Iemen. Rafaina das